Bom dia, praticamente todo o secretariado do governo Pedro Taques está definido. Há dois dias, para a posse do novo governador de Mato Grosso, foram anunciados mais cinco secretários de Estado que irão compor a nova gestão. Agora, o único nome pendente para o primeiro escalão é de quem irá comandar a Secretaria de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. Na presença de todos os secretários já nomeados, o governador eleito Pedro Taques anunciou mais cinco nomes que vão compor o primeiro escalão a partir do dia 1º de janeiro. O ex-secretário de Cidades de Cuiabá, Suelme Fernandes, assumirá a Secretaria de Agricultura Familiar. O defensor público, Márcio Dorileu, ficará com o comando da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Leandro Carvalho, maestro da Orquestra de Mato Grosso, será o novo secretário de Cultura, Esportes e Lazer. O servidor público, Valdinei Arruda, assumirá a Secretaria de Trabalho e Assistência Social. E Ciro Rodolfo Gonçalves será o novo controlador-geral do Estado. O primeiro compromisso da equipe de Pedro Taques será já no dia 2 de janeiro, quando serão anunciadas as medidas que serão tomadas pela gestão nos primeiros 100 dias de 2015. Todas elas constarão em um documento que será assinado por todos os secretários. O que será cobrado é trabalho, trabalho e trabalho. Nós vamos estabelecer cada ponto em cada uma destas secretarias e vocês terão acesso a esse contrato de gestão, o resultado que nós buscaremos nos primeiros 100 dias. É lógico que eu não posso exigir de secretários que acompanharam a transição que já conheçam tudo dentro de uma secretaria. Eles só conhecerão mais a miúde, mais detalhadamente, a partir do momento que lá estiverem. Então, esse contrato de gestão, que é uma geração 00, nós teremos pontos específicos, cada um deles, e vocês terão acesso a todos eles com cópia desse documento e ficará no site de transparência da nossa administração, para que o cidadão possa cobrar. Durante entrevista coletiva, a Taques também confirmou que já nos primeiros dias de governo, todos os contratos em execução no Estado passarão por uma auditagem. O trabalho ficará a cargo da Controladoria Geral, que integrará as estruturas da Ouvidoria, Corregedoria e Auditoria do Estado, tendo no comando Ciro Rodolfo Gonçalves. O método de auditagem desses contratos, ele passa por uma seleção de análise de risco, seja pela natureza dos objetos, seja pela materialidade desses contratos, seja pelo, talvez, o risco de algumas secretarias. Então, a confluência desses elementos é que vão ditar quais são os contratos que estão no nível A de auditagem já de plano nos primeiros 100 dias, e os demais trabalhos vão fluir normalmente. Já na agricultura familiar, o maior desafio da nova gestão será dar condições para que pequenos produtores possam sobreviver no campo e contribuir com a economia do Estado. Nós teremos aí um foco fundamental no Intermate, buscando a regularização fundiária da pequena propriedade, isso é inédito, é importante, isso a gente tem uma familiaridade, sabemos como fazer. Um empaé com P maiúsculo, com P de pesquisa, é algo importante para dar o suporte técnico para o pequeno, porque o grande não precisa, ele é autossuficiente, a grande exportação, o agronegócio não precisa dessa mãozinha do Estado, agora o pequeno precisa. Num terceiro ponto, o microcrédito é fundamental para iniciar as primeiras iniciativas, fortalecer essas iniciativas lá no campo, e o governador falou de outro ponto importante, que é o CEAS, é um centro de abastecimento que precisa ser fortalecido para que a agricultura familiar efetivamente seja uma nova fronteira de desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. À frente da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer, Leandro Carvalho também terá que traçar estratégias para atender as necessidades das três áreas, tendo disponível um orçamento enxuto, conforme previsto em todas as áreas da administração estadual. É uma integração com objetivo administrativo, de ganho administrativo. Claro que o esporte tem as suas demandas, tem as suas necessidades, a cultura, as suas demandas. A integração tem esse objetivo de otimizar recursos públicos, para que com menos a gente possa fazer mais. Não significa que a gente vai fazer projetos culturais na área esportiva e vice-versa, não é isso. A gente quer aprofundar as discussões de cada área, melhorar os serviços de cada área. Se houver alguma integração, vamos dizer, operacional, de produção ali de fato em algum projeto, ótimo. Assim como a cultura, por exemplo, tem esse papel transversal de colaborar na área de segurança pública, por exemplo, na Secretaria de Educação. Enfim, a cultura tem essa qualidade, ela pode circular, ela é transversal, ela pode colaborar, ela pode somar força com outras secretarias. Com mais este anúncio, resta apenas a definição de um nome para assumir a CECITEC, Secretaria de Ciência e Tecnologia, para fechar, então, o secretariado que administrará o Estado, ao lado de Pedro Taques. Mas com total tranquilidade, nós não vamos mudar o Estado de Mato Grosso em um dia. Mato Grosso não acaba dia 31 e nem se inicia no dia 1º. Os servidores que lá estão, com toda a tranquilidade, devem obediência ao princípio da continuidade do serviço público, e nós temos um tempo para fazer essa adaptação, o que é normal.